Estação da Pabuna, sede o clima, sexta-feira, tô lá, tô lá na família lá, e acabei de perder o metrô, mano, tô aqui viajando, e as portas, e as caras, ai caralho, ele foi, mano, tá lá, amigão, nossa, né, situação que eu amo muito, de coração, Pabuna, Estação que é minha casa, São João e o Eliti Pabona, nossa estação. O Charco. Ações, sexta-feira. Pesados e pesares, essas pessoas. Tive com a família. Agora voltando para a Copa, vamos ver lá.